Olha que bonito esse nó de pinho, oco, que eu vou fazer aqui uma muda de bulbo filum. Fique aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos montar isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que bonito esse nó de pinho. Esse nó de pinho eu comprei numa loja que eu vou deixar a descrição aí para vocês, que ela vende também pela internet, tá bom? Ela me autorizou, então vou fazer essa divulgação para vocês. No caso, eu fui lá buscar, paguei R$24,00 do nó de pinho, tá? Comprei em Porto Ferreira, mas ela também vende pela internet, aí precisa ver se os preços serão os mesmos, vai ter que entrar aí a questão do frete, não precisa necessariamente ser nessa loja, né? Nó de pinho você acha em várias lojas, tá bom? Um detalhe importante desse nó de pinho é que além dele ser oco, ele já vem furado. Então significa que ele ajuda bem o processo com o amendo de água, tá bom? Num dos buracos eu coloquei um gancho. Vai ficar bonitinho? Claro que vai ficar bonitinho. E hoje, gente, nós vamos colocar aqui nesse nó de pinho, deixa eu deixar ele até aqui no cantinho, nós vamos colocar aqui, ó, eu vou tirar com vocês, vou fazer passo a passo, vou tirar aqui com vocês uma muda de bubo filo. Veja que esse bubo filo meu é bem grande, tá? Ele tá super bem desenvolvido, ele tá todo entrelaçado, e conforme ele foi entrelaçando, ele foi se prendendo, tá bom? A pessoa não teve o cuidado de fazendo aqui a separação desses pseudobulbos. Ele foi deixando ele crescer, eu comprei o vaso, e vi que nele, ele tinha um grande potencial pra originar pra mim várias mudas, tá? Quantas mudas você vai conseguir tirar deles? Ah, gente, é muita, tá? Um bubo filo desse tamanho, você consegue tirar muitas mudas dele, tá bom? Porque pra fazer uma muda, basta no mínimo, no máximo não, no mínimo, 4 pseudobulbos, tá bom? Precisa pelo menos aqui 4 pseudobulbos, por quê, William? Porque o primeiro lá atrás, onde eu fizer o corte, ele vai morrer, tá? O primeiro lá atrás, onde eu fizer o corte, ele vai morrer. Por quê? Porque ele vai sentir uma nova mudança, mas ele vai servir de nutriente para os demais pseudobulbos que estão na frente, tá? Enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô dando uma puxadinha aqui, pra ver se eu solto ele um pouco, porque ele tá bem entrelaçado, tá? Na verdade, aqui, ó, não precisa... Ele já até soltou, ó, não vou precisar nem cortar, olha aí, ó. Tirei uma muda. É isso que eu falo pra vocês. Deixa o pseudobulbo ir crescendo, pra depois você pensar em retirar mudas pra fazer novos vasos, tá bom, gente? Não há necessidade de você fazer isso desde o início. Olha aí, ó. Olha aí quantas mudas ele consegue gerar pra mim. Então, significa que eu consigo gerar muitos vasos. Consequentemente, se você tá pensando em venda, é uma grande possibilidade, tá bom? Você pode fazer a divulgação do vaso. Detalhe aqui, é que a pessoa que me vendeu o vaso não sabia qual bulbufilo que era, tá? Então, quando sabe... Como que eu vou saber, William? Espera a floração, tá? Espera a floração. O Google ajuda você bastante aí nessa questão. Não tem uma camerazinha lá no Google que você foca, você abre aquela câmera, mostra a floração pra ele, ele te dá várias possibilidades. Você vai procurando qual que é a floração parecida com a sua. Você consegue fazer a identificação, tá bom? É assim que geralmente eu faço. Então, se você tá pensando em processo de revenda, isso aqui é uma ideia, tá? Isso aqui dá pra vender legal, só que o importante seria o quê? Saber identificar qual é a flor. Quando ele me vendeu esse vaso, ele me vendeu por 40 reais. Você vê, com esse vaso aqui, eu vou conseguir fazer aproximadamente aqui de 5 a 6 vasos novos. Pensa. Se eu conseguir fazer vasos legais com estruturas legais, as pessoas se interessam, você consegue fazer uma venda legal, né? Pensa nisso, tá? O meu interesse não é vendas, o meu interesse é ensinar as pessoas a aprender o cultivo de orquídeas. Mas tem pessoas que se interessam pela venda. Legal? Beleza? Ó, cheio de raiz, é esse material aqui, ó, que eu vou colocar lá dentro. Só que eu não vou colocar direto lá, não, tá? O que eu vou fazer? Primeiro detalhe, ali onde fez o corte, eu vou passar a canela. Por quê, William? Porque a canela é um ótimo cicatrizante. Então, ele vai me ajudar a evitar que ali entre fungo, tá? Depois eu vou passar ali também, aonde eu fiz a retirada. Aqui dentro, gente, eu vou colocar, no fundo da casca, do nó de pinho, eu vou colocar o nosso famoso mix. Você já viu aí no canal como fazer esse mix, utilizando os materiais que você compra em loja, que vende material de jardinagem, não há necessidade de você comprar ele já pronto, tá? Que é casca de pinho, que é o nosso famoso toquinho, carvão, esfagno e algumas pessoas gostam de colocar os chips de coco, tá bom? Então, eu vou dar uma base ali pra ele, vou colocar aqui o bulbo filon e essa partezinha de trás, William, provavelmente o pseudobulbo lá de trás, ele vai morrer, tá? Não vá se assustar com relação a isso, é normal. E eu vou colocar ele dobrado, por quê? Porque eu quero também que ele vá enchendo aqui o meu vaso, tá? Deixa eu mostrar aqui na outra câmera pra você poder ver. Olha aí como é que ele tá, vou chegar bem pertinho. Beleza? Então, o nó de pinho, o objetivo dele é fazer o escoamento legal, porque é madeira, tá? Orquídea adora tronco de madeira. E agora, como é que você vai fazer? Lá nas raízes, eu vou colocar agora o esfagno. Por quê? Porque ele gosta de um ambiente mais úmido. Então, você pode até, inclusive, se você quiser, você pode até sufocar os primeiros pseudobulbos. Não tem problema. Os demais é que tem que ficar soltos, pra que você faça o desenvolvimento da planta, tá? Da orquídea. Olha aí, ó. Tem um fio, que eu não sei de que que é. Olha aí. Pronto. Vou mostrar pra você na outra câmera. Difícil pra focar hoje. Olha aí, ó. Olha aí como é que ela ficou, tá? Então, ele tá bem coberto. O que que eu priorizei pra cobrir? As raízes, tá? Eu priorizei pra cobrir, foi as raízes. E ele vai dar um bom escoamento. Olha aqui como já tá escoando. Ó. Tá molhando, ó. Então, significa que esses orifícios onde ela deixou foi furado, é justamente pra ajudar o processo escoamento. Tá bom? Então, tranquilo. Ela não vai ficar com água empossada. Consequentemente, ela vai desenvolver. Vai demorar? Vai, gente. Vai demorar. Tá? Você fez um corte, você tá fazendo uma mudinha. Tá bom? Quanto tempo vai demorar, William? No mínimo, uns dois anos. Por quê? Porque ela precisa se enraizar. Ela precisa se adaptar. Ela precisa crescer. O ano que vem, ela vai dando já os pseudobubos novos. Aí, ela vai pensar num processo de floração. Provavelmente, pra 2025. Nós estamos em 2023. Tá? 2024. 2024. Não floriu. Não precisa ficar nervoso. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar mandando mensagem pro William. Ah, não tá florindo. Né? Não precisa ficar doidinho da cabeça, não. Pode ficar tranquilo. Ela vai florir. A hora que ela florir, você faz a identificação de qual é a orquídea. Mas aqui, nesse momento, o que eu vou me preocupar com a minha plaquinha? Com a data. Tá? Isso sim precisa. Porque como vai demorar, eu não vou lembrar quando foi que eu fiz a montagem desse vaso. A gente realmente esquece mesmo. Então, aqui o importante é deixar a plaquinha. Ó. Aí, ó. Ah! Ficou bonitinho? Não acredito que você não vai nem me dar um like. Olha aí que coisinha mais linda, gente. Que bonitinho. Imagina isso aqui com a floração. O nó de pinho dá um destaque todo especial, gente. A pessoa, a hora que vê a floração, ela fica encantada. Tá? E ela vai te perguntar. Você colocou a orquídea aí dentro com flor? Não! Eu plantei ela aí. Ela desenvolveu e deu a floração. E onde você aprendeu a fazer isso? Falando de orquídeas com o Gigo. Não é possível que você não vai fazer uma propagandazinha pra nós, velho? Olha aí que coisinha mais linda, gente. Um ótimo desenvolvimento. Vai, com certeza, embora. E vai dar belas florações. Tá bom? Coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Não deixe de se inscrever, de apertar o sininho. Não vai esquecer do like, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Nos sigam nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu coloco lá pra vocês. Tá bom, gente? Era isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Fim maintained by a lotária. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho